Olá, muito boa tarde, meu nome é Lincoln Macario, estarei com vocês na próxima hora, uma hora e meia, nesse programa especial direto das comissões, parte do programa Estágio Visita, que é um programa de educação para a democracia da Câmara dos Deputados, que existe desde 2014, onde estudantes universitários de todas as partes do país, de todas as áreas de formação, podem vir aqui para aprender, acessar conteúdos, participar de aulas, de debates, de visitas, de vivências que possibilitam o desenvolvimento de conhecimentos sobre a democracia e, principalmente, sobre o papel do legislativo e, assim, buscar exercer de maneira mais consciente a democracia. Esse programa, para quem não sabe, para quem está nos assistindo agora, ela é focada no protagonismo do estudante, sendo incentivado na sua curiosidade, no seu interesse por buscar novos conhecimentos, eles, inclusive, recebem algumas tarefas, algumas missões para cumprir aqui. O estudante interessado em participar deve procurar o gabinete do parlamentar, que lhe seja mais próximo, o seu representante aqui na casa, porque a inscrição é feita por meio dos gabinetes, cada gabinete de deputado tem direito a uma inscrição por semestre e, para vocês terem uma ideia, a partir de turmas de aproximadamente 80 alunos, esse estágio de visita já conseguiu atender mais de 6 mil universitários que tiveram essa vivência, essa imersão aqui na Câmara e esse programa, o Direto das Comissões dentro do estágio de visita, é uma oportunidade de a gente fazer uma culminância desse processo de aprendizado. E aí eu passo a palavra para o deputado Odair Cunha, do PT, o segundo secretário da Câmara, o órgão da mesa diretora da Câmara, que é responsável por essa iniciativa, com a palavra, deputado, muitíssimo obrigado. Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês, quero, nessa oportunidade, era para a gente ter se encontrado na abertura do estágio de visita, não foi possível, por um problema de agenda, mas de forma que é uma alegria estar aqui com todos os estagiários, as estagiárias. Na linha do que já foi dito, eu acredito ser uma oportunidade ímpar para a gente compreender melhor o processo de formulação de leis no país. Eu fiz direito em 1999, terminei meu curso e estudei muitas leis, mas não tive oportunidade de fazer o estágio visita e nem de visitar a Câmara dos Deputados para compreender um pouco essa dinâmica quando estudante. De forma que é uma oportunidade de a gente mostrar para os estudantes, para os estagiários e para as estagiárias, um pouco de como acontece o processo de formulação de leis e do debate que tem aqui na casa. E esta dinâmica eu tenho certeza que vai enriquecer muito o currículo de todos vocês. De forma que sejam bem-vindos e bem-vindas à Casa do Povo Brasileiro. Vamos lá? Bom, então, explicando rapidamente aqui a dinâmica, nós temos as inscrições de vocês nessa caixinha aqui. Inclusive, aproveito para dizer, quem não se inscreveu, não tinha nenhuma pergunta, não tinha nenhuma interação para fazer antes, mas mudou de ideia, quer fazer uma pergunta, anota o nome no papelzinho, levanta a mão que a gente vai até aí buscar. Eu vou sortear, porque se a gente fosse seguir aqui uma ordem ou de cadeiras ou de chegada, seria talvez um pouco injusto. E antes de sortear o nome, só quero mencionar uma coisa que eu mencionei antes de começarmos o programa, mas vou falar também para quem está nos acompanhando pela internet, que esse lugar aqui é um lugar muito especial da Câmara dos Deputados, é o Plenário 2 do Corredor das Comissões. Nós temos 16 plenários aqui, onde mais de 25 comissões temáticas se reúnem e mais de 50 comissões temporárias ou grupos de trabalho também se reúnem. Um dia como hoje é extremamente movimentado, mas é um lugar também onde a parte da história é construída. Normalmente, essa aqui é a sala da Comissão Mista de Orçamento. Nós já tivemos aqui grandes decisões para o país no que diz respeito ao orçamento, já tivemos também escândalo, vocês são muito jovens para lembrar dos anões do orçamento, mas era aqui que se reunia, mas muito da história do Brasil, alguns problemas, mas algumas das soluções foram construídas nessa sala. Então, eu quero lembrar, a você que nos assiste, principalmente você que está aqui, estamos no lugar onde a história é feita. Vamos aproveitar, então, para contribuir na construção dessa história. Primeira pessoa a perguntar vai ser Alanda Silva Rodrigues, de Teresina, no Piauí. Alanda, vou pedir, inclusive, para você falar ao seu centro universitário, ao seu universidade, quando você for fazer a pergunta, está bom? Vai lá, Alanda. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu me chamo Alain, sou do Piauí. Coincidentemente, eu tinha acabado de falar que provavelmente eu seria o primeiro, e é exatamente isso que aconteceu. Eu estudo na Faculdade Integral Diferencial Aiden, em Teresina, no Piauí. E a minha pergunta é um pouco assim, porque eu tenho pesquisado, tanto aqui, durante o estágio de visita na Câmara dos Deputados, como também em casa, sobre a PEC 32, a reforma administrativa e toda a repercussão da reforma na mídia, na sociedade civil como um todo, mas eu percebi que pouco se fala sobre os impactos dessa reforma nas pessoas que acessam o serviço público, porque a gente fala muito sobre os impactos para os servidores públicos e aí, durante o estágio de visita, entrevistando, durante as missões, servidores públicos daqui da Câmara dos Deputados, os servidores públicos que estavam participando de outras comissões, eu conversei com alguns servidores públicos da área de segurança pública, e eles disseram muito sobre isso, é impossível prestar um serviço público sem ter garantias. Ok, vamos caminhando para... Sendo objetivo, eu gostaria de perguntar qual a opinião do senhor sobre como essa reforma ela impacta na vida das pessoas que acessam o serviço público. Perfeito. Antes de passar a palavra, o deputado Odair Cunha começa a responder, apresentar o deputado Ivar de Mello, que acaba de chegar, ele que é do PP do Espírito Santo. Lembrar, pedir mais uma vez para sermos o mais objetivo possível nas perguntas, para a gente poder cobrir o máximo de assuntos e de pessoas podendo perguntar. Deputado Odair Cunha, o senhor quer começar respondendo sobre o impacto da reforma administrativa na prestação de serviços? Não, primeiro eu queria lembrar isso que o Lincoln levantou aqui, de fato aqui é a comissão, funciona a comissão de orçamento, é um órgão das duas casas legislativas, portanto é um órgão do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Aqui se reúne então deputados e senadores para dar o primeiro parecer prévio ao processo de aprovação das leis orçamentárias, tanto de créditos suplementares como de o próprio projeto, a lei de diretrizes orçamentárias e a própria lei orçamentária anual. Está aqui o deputado Ivar de Mello e o deputado Leonardo Monteiro. Leonardo Monteiro é deputado do PT de Minas Gerais e o Ivar é deputado do PP do Espírito Santo, de forma que é uma alegria tê-los aqui com a gente, quero cumprimentá-los e dizer que essa APEC 32, ela está com a sua tramitação paralisada aqui na casa, porque é importante a gente ter clareza também que no processo legislativo a decisão, ela não se dá especificamente quando o parlamento decide. Não decidir é uma forma de decisão. Porque às vezes a gente fica olhando, não, porque a Câmara produziu muita lei, produziu pouca lei. Primeiro tem que ter clareza que a casa legislativa, ela não é uma fábrica de leis que tem que ser medida pelo número de leis que são aprovadas. Aliás, quando não se decide, está se tomando uma decisão. Neste caso, APEC 32, não há um acordo na casa em torno da sua viabilidade, exatamente por isso ela não foi levada a voto. Eu tenho uma opinião contrária, a APEC 32, nosso partido tem, o Evair tem uma opinião diferente, vai ter a oportunidade de falar com vocês, eu corroboro aqui o que disse o Alain do ponto de vista da sua prejudicialidade para o serviço público. Mas o mais importante que eu queria ressaltar aqui é que a grande maioria dos projetos de lei, que são aprovados na Câmara dos Deputados, não passam necessariamente pelo plenário da Câmara dos Deputados. Lá o plenário vai emenda constitucional, vai lei complementar, medida provisória. A grandissima maioria dos projetos de lei são aprovados aqui neste corredor. Então, eu queria chamar a atenção para esses dois fatos. A regra não é o plenário, o plenário lá do Salão Verde que vocês foram, o Lice Guimarães. A regra são as comissões. Os temas, mas é claro que como os temas lá têm muita relevância, acaba se dando, e também é a reunião de todos os deputados e deputadas numa casa só. Vou passar aqui o Evair. Vou relembrar, deputado Evair, que estava chegando. A pergunta é sobre a reforma administrativa, que foi inclusive uma missão que os próprios estudantes se impuseram pesquisar. Vou até dar uma atualizada. A reforma administrativa foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, por onde começa toda a proposta de emenda à Constituição. Depois foi para uma comissão especial, que é onde as PECs são analisadas. E, por fim, ela está pronta para o plenário. E o deputado Odair Cunha trouxe essa informação do que não decidir é também uma decisão. Quem é da ciência política aqui vai lembrar de um conceito que são os atores com poder de veto. Os veto players é exatamente isso que a gente está vendo agora. Deputado Evair, a pergunta era exatamente sobre como a reforma administrativa impacta na prestação do serviço e não apenas para o servidor. Eu só queria pedir aqui, Ivair, o presidente Arthur Lira chamou o reunião de mesa, da mesa diretora da Câmara, e nós já estamos sem reunião de mesa há algum tempo. Então, tem uma pauta extensa, ele chamou lá agora. Então, eu vou passar aqui para o deputado Leonardo Monteiro, para ele coordenar aqui os trabalhos e, acabando lá, eu volto aqui. Está bom? Ivair. Boa tarde a todos. O senhor deputado federal, Evair de Mello, do Estado do Espírito Santo. Algum capixaba aí? Você é de onde? Sou de Apiacá. Do ABC? Oi? Do ABC, ó. ABC Capixaba. Tem o ABC Paulista, que São Moçava, Santo André, São Bernardo e São Caetano. O Espírito Santo tem o ABC, que é Apiacá, Bom Jesus e Calçado. Apiacá é o extremo do Espírito Santo, é diviso para o Estado do Rio de Janeiro, as margens do Itapapuano, do meu amigo Jarbinhas. Zé Marcílio, conhece lá? Então, boa tarde a todos. Sou deputado Evair de Mello, que é o meu disse, sou do lado do Estado do Espírito Santo, moro na cidade de Venda Nova do Imigrante, lá no interior do nosso Estado, filho de produtores rurais. E os capixabas dobraram minha votação e eu estou indo agora para o terceiro mandato. Cheguei aqui há oito anos atrás, querendo cumprir apenas um único mandato e agora, em função da caminhada, estou indo para o terceiro mandato como deputado federal. Mas, para ser bem pragmático e objetivo, aqui na pauta, eu fui membro da comissão especial da PEC 32, da reforma administrativa. Se vocês acompanham no sistema, eu votei favorável. Eu acho que, para mim, ela podia ser até um pouco mais, nós avançarmos um pouco mais, votei favorável na PEC, dependendo de mim, eu já teria votado ela em plenário, já teriam votado no Senado, teriam sancionado. O Brasil está perdendo tempo e oportunidade em não avançar com a reforma do Estado brasileiro. Nós reformamos as nossas casas, nós reformamos as nossas empresas, quem é filho de empresário ou trabalho, alguém queira saber disso, a nossa vida não é mais a mesma de 20 anos atrás, nada na nossa vida é igual, tudo que você tem na sua casa, os simples objetos que tem na sua casa, a nossa batedeira não é mais a mesma, a geladeira não é mais a mesma, a televisão não é mais a mesma, o nosso carro não é mais o mesmo, o nosso dia a dia não é mais o mesmo. Vocês imaginam que eu fui operar um telefone celular em 2002, para vocês terem uma ideia da mudança na nossa vida. Isso, na verdade, reflete se tratando de serviço. O Brasil hoje tem uma, existe uma discussão do tamanho do próprio Estado e chamada atividades essenciais, que são um papel exclusivo do nosso Estado. Portanto, acho que eu confio nas pessoas, confio nas instituições e confio no setor privado, e privatizar não significa tirar direito de nada, significa você ter um Estado mais leve, enxuto, para cumprir o seu papel de Estado, Estado regulador, Estado das agências, eu acho que as agências nossas, um avanço extremamente importante, então, portanto, eu acho que nós precisamos realmente de repensar o tamanho do Estado brasileiro, a utilidade do Estado brasileiro e aquilo que vai ser público e aquilo que não vai ser público. Mas não significa que não ser público e não tenha algum impedimento à acessibilidade, assim, um monte de coisas. Às vezes a gente fica focado muito em saúde e educação, às vezes, em segurança, mas eu descubro a expressão, nós vamos achar um monte de bobagem de coisas que é pública no Brasil ou fora, que é muito mais do que a gente imagina. Eu mesmo me surpreendi, eu não vim do serviço público, eu vim, eu sou técnico agrícola, minha vida é totalmente ligada à propriedade rural, de profissão, eu sou classificador e provador de café, então eu fui descobrindo um Estado desnecessário, de serviços desnecessários, portanto, eu sou um defensor incondicional da reforma administrativa, fiz debates na pré-campanha, fui muito ameaçado na campanha, quem vota a favor não vota, é uma bobagem quem fez isso, porque a sociedade não tem unanimidade, acho que tem que ter um Estado necessário, um Estado habitado, tem que fazer certinho. e essa semana eu vi um exemplo, é um exemplo meio, ô Leonardo, você que é da Roça também, que Valadares também não é essa cidade toda, não, é grande, mas não é duas. É um exemplo, um exemplo assim, muito, 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 a pessoa me foi questionar, pega os animais de extinção, nenhum animal que está em extinção tem permissão para ser criado ou chamado em cativeiro pela iniciativa privada, eu não tinha pensado sobre essa lógica, eu acho que sou técnico agrícola, eu sou da área animal, vou dizer assim, nenhum animal em extinção, isso me fez uma reflexão, eu comecei realmente a pensar sobre isso, nenhum animal, todos os animais de extinção estão sob a guarda do Estado, no mundo, não é no Brasil não, no mundo, e ao passo que os animais, que é uma lógica da própria ciência, portanto, só para reforçar, eu acho que nós vamos melhorar muito, se nós modernizarmos o Estado brasileiro, se nós enxugávamos a máquina pública, ficávamos com aquilo que é essencial de Estado, investir em agências reguladoras para poder fiscalizar, controlar, por exemplo, está um exemplo agora, não sei de quem é interior, tem alguém ligado no setor agropecuário aqui no Brasil, está aqui, que o pai cria boia, o porco, o galinha, o frango, o peixe, sabe o que for, tem um projeto nosso, aprovado aqui na Câmara, que está no Senado, está no Senado, que é o chamado do autocontrole. É inadmissível que nós continuemos no Brasil com os nossos frigoríficos, tendo a obrigação de ter alguém do Estado dentro de um frigorífico, cumprindo o cargo horário de seis horas. Aí deu as seis horas, o fiscal tem que ir embora, tem que parar uma linha de frango, de porco, de suínos, ou seja, lá o que for, e ele vota o dia que ele quiser. Se eu tiver um cliente que está disposto a pagar o dobro do preço da minha mercadoria, e para isso eu vou ter que trabalhar em uma hora extra, eu não posso trabalhar porque o fiscal não pode estar lá dentro. Então, é um absurdo isso, você ter todos os frigoríficos do Brasil, você tem hoje o fiscal do Estado lá dentro. Cumprindo o papel certinho, mas não era muito melhor eu repassar esse serviço, o Estado, se ações reguladoras, para que... Aí se imagina, deu cinco horas da tarde, deu a hora do fiscal ir embora. Eu tenho que parar a linha de frango, a linha de porco ou a linha de suínos. Eu não posso trabalhar até sete, pagando todos os direitos, hora extra, tudo isso é tipo que o fiscal tem que ir embora. Então, assim, só para reforçar, então, eu fui o membro da comissão, botei a favor, sou o promeiro de favor e estou disposto a alongar esse debate com vocês na hora que vocês quiserem. Perfeito. Desculpe, deputado, interrompê-lo, mas que... Agora a gente está com coro alto, quero registrar a presença do deputado Marcelo Alvaro Antônio, deputado Fausto Pinato, que chegaram, deputado Leonardo Monteiro está na mesa. Inclusive, eu pedi para vocês direcionarem as perguntas de vocês agora para os deputados que ainda não responderam. Vamos começar aqui. Enquanto eu pego aqui o nome, deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda. Se vocês acessarem câmara.leg.br barra notícias, vocês caem na agência Câmara e lá vocês podem ler reportagens que detalham muito bem a reforma administrativa e todos os outros temas. Tem, inclusive, consultei ontem, além da reportagem que conta como é a proposta do governo, tem uma outra reportagem muito interessante que mostra como é a proposta que saiu da comissão especial comparada com a proposta enviada pelo governo. Também um material bem interessante para vocês conhecerem. Quem vai fazer a pergunta agora é o Pedro Henrique Ferrari. Eu espero que eu tenha acertado aqui porque está difícil. Ele é de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. É isso? Vamos lá, Pedro. Sua pergunta e para quem? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade e saudar também os deputados aqui por essa oportunidade. Realmente é um evento muito importante para todos nós. Eu gostaria de direcionar minha pergunta ao deputado Fausto Pinato e o meu tema é sobre as notícias falsas. A gente vem de um período pós-eleitoral e eu gostaria de entender como o parlamentar entende como que o Congresso Nacional, como um corpo, consegue combater e coibir a disseminação das notícias falsas no nosso cenário brasileiro, visto que são um mecanismo utilizado para prejudicar, de fato, a disputa sadia eleitoral, que foi uma coisa que a gente viu na prática nessas eleições. Gostaria de saber a opinião do deputado sobre práticas que poderiam ser implementadas pelo Legislativo para coibi-las e combatê-las. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Pedro Henrique, pela pergunta. Queria agradecer ao colega que está do lado, que é de Jales, da minha região, a Jaqueline, com a qual eu indiquei. Dizer que é um prazer imenso estar recebendo jovens estudantes aqui. Dizer que, antes de responder a sua pergunta, eu queria primeiro falar da minha pessoa. Sou um deputado federal, estou no meu terceiro mandato, indo para o meu terceiro mandato. Eu sou um cara que não sou nem vermelho, nem verde e amarelo. Eu sou a grande, a minoria da minoria nessa casa, que ao invés de empregar ideologia, prega pragmatismo. Conheço gente boa em todos os segmentos, na esquerda, na extrema direita, da mesma maneira que eu conheço maluco e pessoas fora da casinha. Desde o meu começo, meu primeiro mandato, eu sempre preguei o pragmatismo, a governabilidade, defender a democracia, a Constituição. Sei que nosso país é uma democracia jovem, sei que muitas vezes somos criticados da nossa democracia, mas queria dizer a vocês, estudantes, muitos foram torturados, exilados, etc., etc., para que possamos ter o direito a voto, que possamos ter o direito a críticas nesse sentido. Agora, o que não pode, na verdade, é o seguinte, eu vejo muita gente, principalmente os Terra Plana, de querer, de certa forma, confundir liberdade de imprensa, liberdade de expressão com ofensas ou imputar falsa qualidade ou crime a uma pessoa. Quer dizer assim, que todo mundo pode falar o que quiser aqui, mas todo mundo vai responder para o que vai falar. Nós temos que achar um paradigma nisso. Outra coisa, eu vejo aí deputados, muitos criticar decisões do Supremo, do TSE, o qual eu já critiquei pontualmente também, porque eu também acho que às vezes excede um pouco, mas é a graça, a inércia dessa casa, que não legisla, que dá abertura, pasmem. Falaram tanto da questão, nosso código eleitoral, faz quanto tempo que nós não discutimos código eleitoral? Que dá margem para os magistrados, de certa forma, fazer a questão das resoluções. Por outro lado, a questão das notícias falsas, nós sabemos que elas influenciaram, influenciam muito no resultado das eleições. Eu mesmo fui muito vítima disso. Pasma, fui presidente da Comissão da Agricultura, sou presidente da Frente Parlamentar Brasil e China, não sou comunista, não sou de esquerda e presidente da Frente Parlamentar dos BRICS. Por quê? No interior do meu estado, várias usinas frigoríficas exportam, geram empregos. Um dos motivos que nós tivemos do choque ideológico, nós tivemos aqui no Congresso Nacional, foi algumas políticas de esquerda desnecessárias, por exemplo, prestar dinheiro para Cuba, Venezuela, África, e você imaginou assim, você está devendo água, luz, telefone na tua casa e você quer fazer um churrasco na casa do vizinho. Desnecessário. Por outro lado, entrou um governo de extrema direita, com umas pautas importantes, recuperando o patriotismo, de certa forma, elevando a questão da família, alguns valores que muitas vezes foram esquecidos, que eu também concordo que tem que ter o equilíbrio, e queria dizer o seguinte, no meu caminhão, cabe a diversidade, cabe o hétero, cabe o homo, cabe o católico, cabe o evangelho, cabe o espírito, cabe o candomblé, esse é o Brasil. Nós somos uma miscigenação de raça, uma miscigenação de valores, e nós temos que respeitar o espaço de cada um. Mas muitos deputados dessa casa não contribuíram para a questão da tolerância. E voltando a sua pergunta em tela, dizer que os fake news são o maior crime que pode ser cometido à humanidade. Porque, pasmo, hoje, cai a chegada da internet, o WhatsApp, nós sabemos que muitos de vocês estão estudando, mas eu tenho gente na minha família que hoje está na roça, não teve oportunidade de estudar. Então, ele recebe qualquer notícia, não checa a plataforma, etc., etc. Isso dá uma diferença. Nós não temos como socorrer, essa casa tem que legislar nesse sentido. O cara grava um vídeo no WhatsApp, dispara, você vai buscar a efetividade jurídica, você consegue o eliminar, não tem como você segurar mais que o estrago está feito. Eu entendo que é o seguinte, isso um pouco também vai um pouco da escolha dos legisladores. Que muitos aqui elegem através de igreja, outros elegem não sei o quê, outros elegem não sei o quê, eu acho para o cara para ser deputado federal, tinha que fazer uma prova, um exame psicotécnico, entendeu? Para ver se tem capacidade de vir e assistir temas importantes de interesse do país, sem ideologia, com pragmatismo. E dizer que nós não podemos, independente de governo, seja esse ou aquele que ganhou, a função do parlamento brasileiro, sim, é a voz do povo, mas, acima de tudo, dá o mínimo de governabilidade, principalmente no momento pós-pandemia. Eu não sou de esquerda, mas apoio e aplaudi a vitória, e acho legítima, a vitória do Sr. Luiz Lula da Silva. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta, vou sortear aqui antes, vou até passar uma cola para vocês aqui. Os deputados, eles têm muitas bandeiras, muitas áreas de atuação, representatividade em diversas áreas. O deputado Marcelo Álvaro Antônio, que estava aqui um pouquinho antes, saiu, foi Dom Polino no gabinete, volta já. Também é mineiro, foi ministro do turismo até recentemente. O deputado Fausto Pinato, que está saindo, presidente da Frente Parlamentar dos BRICS e do Grupo Parlamentar Brasil-China. O deputado Leonardo Monteiro, um dos principais nomes da agricultura familiar nessa casa. O deputado André Janones, dispensa um pouco apresentações, mas, além de ser advogado, é o Felipe Neto, da casa, aqui. Agradecer muito a presença do deputado André Janones. E aí vou para a próxima pergunta, que vai ser do... da Marina Fonseca. Depois você me ajuda a Marina aqui, porque a sua letra não ajudou. Ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Peço que você aproveite e diga seu centro universitário, o local onde estuda o seu curso. Gostaria de saudar a todos os presentes, aos ilustres deputados. Todo mundo me ouvindo? É que o ar-condicionado está me deixando meio crise de rinite. Enfim, gostaria de direcionar a minha pergunta para a excelentíssima deputada Tabata Amaral, que não se encontra aqui, mas irei direcioná-la para o queridíssimo André. E é uma pergunta acerca... mais voltada para como o parlamentar se sente ao ser abordado pelos estudantes aqui, que chegam à Câmara, à Câmara parlamentar, por meio do estágio de visita. Então, como o parlamentar se sente ao ser abordado sobre as suas opiniões, como, por exemplo, acerca do tema que nós pesquisamos, a reforma administrativa? Marina, obrigado pela pergunta. Olha, a relevância, a importância desse momento de ter vocês aqui, para mim isso é tão significativo, que eu estava indo no plenário votar, nem sabia que vocês estavam aqui, e aí alguém me abordou ali nos corredores, eu falei, eu faço questão de estar lá, e ainda comentei com o meu assessor ali, o Douglas, que a gente estava com a outra agenda, eu falei assim, para os jovens não tem como dizer não, até porque daqui, espero eu que algumas décadas, que demore, mas daqui a um tempo, todos nós, a gente não vai estar aqui mais, a gente precisa passar o bastão, preparar as futuras gerações, então não é clichê dizer que o futuro do país está aqui nessa sala, que o futuro do país é vocês. E eu quero só dizer o seguinte, aqui deve ter jovens de direita, jovens de esquerda, jovens conservadores, muita alegria em ver aqui o deputado Leonardo Monteiro, que é um grande soldado da democracia também, e quando eu o vi ao lado do Marcelo Alvaro Antônio, que é do outro lado, do outro espectro ideológico da direita, o Leonardo é um deputado de esquerda, me veio aqui à mente para dizer uma coisa para vocês, a gente precisa separar o debate sobre democracia e não deixar que isso vire um debate ideológico, a democracia está acima de todas as ideologias, a democracia é o seu direito de você, por exemplo, que não gosta do meu trabalho, que não gosta da maneira como eu faço política, poder falar sobre isso, poder discordar de mim, poder dizer que eu não suporto o Janones, eu não suporto o Leonardo, eu não suporto o Marcelo, a maneira como eles fazem política é totalmente o oposto da minha, isso é democracia, e a democracia nunca pode ser... você só não aplica a democracia quando você está discutindo a democracia, se ela deve ou não existir, parece meio contraditório, mas eu acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer, não transformemos o debate sobre democracia em um debate ideológico, porque não é, exemplo, para ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui, nós não podemos abrir aqui de forma democrática um debate acerca de se a terra é quadrada ou redonda, nesse momento não dá para ser democrático, se alguém levantar a mão aqui e dizer, democraticamente eu quero defender os meus argumentos para provar que a terra é quadrada, não dá para ser tolerante com essa pessoa, não dá para ser democrata, isso não é objeto de debate, isso é um fato, isso é ciência, isso está comprovado, e a gente não pode deixar que essa realidade paralela, construída por alguns, venham a tomar conta do debate político, e o futuro desse debate, para a gente não transformar a política no futuro em algo irresponsável, para a gente não ter um debate de baixo nível, como foram as últimas eleições, onde a gente estava debatendo quem fazia o melhor meme nas redes sociais, quem fazia o melhor plus twist, que eu descobri essa expressão durante esse processo, nem sabia, ao invés da gente estar discutindo isso, a gente tem que voltar a discutir quem tem o melhor projeto econômico para o país, quem tem a melhor proposta para a educação, quem tem a melhor proposta para os jovens, e para isso você não precisa ser de direita nem de esquerda, é só você tratar a política, Marina, e a democracia, com a seriedade que a gente precisa tratar, e é isso que a gente espera, que vocês devem esperar de nós, e que nós esperamos de vocês, e aí não tem como falar isso, estou finalizando, porque eu sei que o tempo é curto, mas não tem como falar sobre isso, sem falar em rede social, nós que somos, vocês aqui, a maioria é mais jovem do que eu, eu tenho uma sobrinha de 20 anos, e o pessoal mais velho aqui da Câmara acha que eu sou ultramoderno, com a minha sobrinha eu descubro que eu sou um tiozão do Zap, que ela fala algumas coisas, que eu falo, ti, isso aqui está super ultrapassado, isso é muito tiozão, então vai das gerações, para os mais velhos aqui, acham que eu estou antenado com as novidades, para ela eu sou o tiozão do Zap, então a gente não é exatamente aqui da mesma geração, a maioria é um pouco mais jovem do que eu, mas uma coisa é a responsabilidade de todos nós, levarmos o trato com a rede social de uma maneira séria, teoria da conspiração sempre teve, sempre teve quem acreditou que o Elvis não morreu, que o homem não pisou na lua, a diferença é que isso sempre ficou nas rodas de fofoca, no submundo ali da rede social, quando ela não tinha a força que tem, e hoje isso tem tomado status institucional, hoje a gente tem autoridades públicas que reforçam essas teorias, como se fossem uma verdade, e falando principalmente para aqueles que forem de direita, que estão aqui, que são conservadores, se vocês querem levar esse debate da maneira séria, a gente precisa sepultar as fake news nesse país, a gente precisa tratar a política com a maneira séria, eu acho que a direita e nem a esquerda, não precisa ficar recorrendo a teoria conspiratórias, para debater o Brasil, nós temos teorias liberais, nós temos teorias mais do campo progressista, nenhuma delas precisa baixar tanto nível, para a gente discutir o futuro do país. Então, deixar o meu abraço, te agradecer pela pergunta, um abraço a todos vocês, estou à disposição, vou ficar aqui com vocês mais um minutinho. Obrigado. Perfeito, obrigado, deputado André Janones. Vamos para mais uma pergunta, a gente está em presença do deputado Edu Rocha, do MDB do Maranhão, como eu dei cola para vocês sobre os outros deputados que estavam aqui, deputado, é um dos principais expoentes de um movimento que a gente chama aqui de municipalismo, deputado que defende os municípios, defende prerrogativas dos municípios, um novo pacto federativo em que os municípios tenham mais preponderância. Depois, o senhor me corrija se eu estiver mentindo aqui, da deputada Edu Rocha. Quem pergunta agora é Alexander Brasílio, aqui do Distrito Federal. É isso mesmo? Acertei. Amigos, vocês precisam melhorar um pouquinho a letra quando vocês puderem escrever o nome de novo. Ele está aí? Alexander? Foi no toalete. Então, vamos para mais uma... Como é que acontece aqui? Eu não sei, não li o estatuto para ver se perde a vez ou se continua com a vez dele ali. Você sabe que regimento interno da Câmara é uma coisa que a gente lê com muito cuidado, porque tem todo tipo de impacto sobre as votações. E aí não tem isso no regimento interno. Lucas Gomes, de São Paulo, da UF ABC, faz relações internacionais, se eu tiver acertado aqui na sigla, RI. Cadê você, Lucas? Olá, Lucas. Com a palavra. Boa tarde. Queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Eu esqueci o nome do deputado, mas ele é da Agricultura Familiar. Leonardo Monteiro, PT de Minas Gerais, lá de Governador Valadares, maior exportador de brasileiro que existe, mas também de outras coisas. Lá das Minas Gerais. Muito bom. Eu gostaria de perguntar para o deputado como nós poderíamos, assim, qual o principal desafio que nós poderíamos fazer para garantir a segurança alimentar no nosso país diante de um mundo cada vez mais interdependente e diante da nossa posição como um país que exporta muitos alimentos, muitos produtos agrícolas. Como nós poderíamos fazer isso? Qual o principal desafio e algo que o deputado acha que nós poderíamos seguir assim? Olha, eu quero agradecer pela pergunta, mas quero desejar a todos vocês aqui boas-vindas aqui na Câmara dos Deputados, a vocês que são estudantes, são jovens. Esse estágio, visita, tem um papel importante, primeiro porque possibilita cada um de vocês aqui conhecer a Câmara dos Deputados. Eu vejo que uma boa parte da população brasileira não conhece Brasília, não conhece aqui o plenário. Às vezes as pessoas moram aqui em Brasília, nas cidades em torno de Brasília, não conhecem o Congresso Nacional. Eu falo sempre isso, inclusive para os vereadores, que eu tenho contato, por efeito, é importante ir à Brasília, conhecer o Congresso Nacional. É aqui que decide a nossa vida. Nós votamos os projetos que atingem, ou melhor ou piora a nossa vida no Brasil inteiro. Eu sou deputado federal, fui eleito por Minas, sou de Minas Gerais, sou mineiro, sou de governador Valadares, do Vale do Rio Doce. Estou representando aqui os vales, a parte mais pobre de Minas, o Vale do Jequichonha, Mucuri, parte do norte de Minas e uma parte do Vale do Rio Doce. Para vocês terem uma ideia, até poucos anos, na minha região, não tinha ensino público de terceiro grau. O jovem da minha região, que quisesse estudar, tinha que ir para a capital ou ficar sem estudar. E grande parte da nossa juventude, da nossa região, ia para o corte de cana em São Paulo, o jovem da idade de vocês aí, sem ter oportunidade de estudar. De poucos anos para cá, que nós conseguimos, a Universidade Federal na região, com o Instituto Federal, isso no governo Lula para cá. Mas a pergunta é sobre a questão da segurança alimentar. Olha, essa questão é uma questão central, uma questão oportuna. Desse momento, hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no país. então, nós temos que recuperar os instrumentos que possam contribuir para a gente zerar de novo, a gente tirar o país do mapa da fome. Nós temos vários programas importantes, alguns estão ainda em andamento, outros foram praticamente desativados no atual governo, por exemplo, o PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é um programa importante, que garante a alimentação na escola e estimula o produtor a produzir alimentos. nós temos o PA, o Programa de Compra de Alimentos, que são viabilizados via as prefeituras, os bancos de alimentos, são várias prefeituras que instituem esse programa, minha região mesmo, nós temos a Rede Leste de bancos de alimentos, nesse ano passado nós colocamos, eu coloquei através de uma emenda parlamentar, um milhão de reais para incentivar os bancos de alimentos. Nós temos os conselhos, o Conceia, o Conselho de Segurança Alimentar, se tem ele a nível municipal, estadual e federal, nós temos que recuperar de novo esses conselhos, que foram também desmobilizados, nesse momento, a gente tem que recuperar esses conselhos. Então, tem vários instrumentos, alguns funcionando e alguns que nós temos que recuperar para a gente poder garantir a produção de alimentos, sobretudo de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos. Eu faço parte aqui na Câmara dos Deputados, uma frente parlamentar da produção de alimentos orgânicos, alimentos sem agrotóxicos. Lógico, o nosso país é um dos principais produtores de alimentos, ou seja, produtor de sementes, de grãos, mais alimentos saudáveis, quem produz é a agricultura familiar. O alimento chega na nossa mesa e que, na sua grande maioria, são alimentos saudáveis, sem produtos químicos, sem agrotóxicos, é a agricultura familiar, que precisa cada vez mais ser fortalecida também no nosso país. Por isso, também sou um dos defensores que a gente possa recuperar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto, que a gente precisa recuperá-lo para poder estar fortalecendo essa agricultura familiar, agricultura de produtos saudáveis, sem agrotóxicos, através da agroecologia, para, de fato, alimentar a nossa população. Bom, vamos lá para mais uma pergunta. Eu fui informado aqui que, pelo Regimento Interno do Estado de Visita, artigo 242, inciso 1, a linha B, quem foi ao banheiro, mantém o sorteio aqui. Então, o Alexander Brasílio, do DF, vai poder fazer a pergunta. Está aí? Chegou? Voltou? Aí, eu já não sei se ele consegue manter pela segunda vez. Tem que olhar o Regimento de novo. Perde a vez. A gente está presidindo do deputado Marcelo Van Hatten do Novo, do Rio Grande do Sul. Dei cola para vocês de todos os deputados. Estão precisos mencionar que o deputado Marcelo Van Hatten é um dos grandes representantes do que a gente chama de liberalismo, bancada liberal da Câmara. Também pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que acertei. Quem pergunta agora é Eduardo Barbosa, Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo. Cadê você, Eduardo? Eduardo, desculpa. Tudo bem, a minha letra é... Mas, ó, eu vou te mostrar que está a Eduarda. Vamos lá, Eduarda. A minha pergunta é mais geral. Só uma coisinha. Eu vou precisar direcionar a pergunta para o deputado Edu Rocha ou o deputado Marcelo Van Hatten para a gente poder manter um equilíbrio aqui entre os participantes, está bom? E aí, um pode, inclusive, apartear o outro. Ah, pode ser, Edu Rocha. Ela é mais geral. Durante a parte virtual do estágio, surgiu a questão sobre como a gente pode aproximar o parlamento da população para que desmistifique esse processo, seja mais fácil de compreender e entendam o que realmente é feito aqui. Aí, eu queria saber a opinião do senhor. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço aqui a Eduarda. Cumprimentar aqui a todos os jovens aqui presentes que estão nesse programa de estágio da Câmara dos Deputados. São jovens de todas. Unidade da Federação. Eduarda de São Paulo. E faz uma pergunta interessante. Como aproximar mais o parlamento da sociedade? É algo que deveria estar permanentemente intrínseco, ligado à população com o parlamento. Infelizmente, boa parte da população hoje não sabe mais para quem votou para deputado federal. Se você perguntar hoje, talvez a metade, tem pouco mais de um mês que teve eleições para deputado federal, estadual, não sabe quem votou. porque ele não escolhe o seu candidato. Muitas das vezes, outras pessoas escolhem o candidato para que ele vote. Ele não busca o próprio cidadão escolher aquele que vai lhe representar. Muitas das vezes, ele vai por opinião de terceiro, de parentes, de amigos. Não se dedica a buscar aquele que está com ideias mais parecidas com as suas se propondo a lhe representar no parlamento. Muitas das vezes, as pessoas escolhem pessoas que não têm nada a ver com o que ele pensa. Então, em função disso, da falta do próprio interesse, muitas das vezes, da população, não há esse envolvimento. E também tem muitos deputados que são eleitos e, em vez de voltar às bases permanentemente, porque as sessões aqui na Câmara dos Deputados obrigatórias são terças, quartas e quintas. E os outros dias da semana, sexta e segunda, são dedicados a que o parlamentar continue trabalhando na sua representatividade, nas suas bases. Quero cumprimentar aqui o deputado Peter Nelly, que chegou aqui, um grande deputado, além dele, cumprimento aqui também o Marcel, o Leonardo e também o Janones. Cumprimento todos os deputados aqui presentes. Portanto, mas nós temos aqui uma comissão que você, se quiser participar, pode participar direto, apresentar propostas. Nossos sistemas são todos abertos para a população, inclusive, votar determinadas, quase que todas as matérias que são aqui tratadas, que são muitas, que não deveriam ser tantas. O Marcel, um dos que defende não ter tantas leis, não é, Marcel? Então, nós temos muita lei, toda hora nós estamos mudando lei e acaba que nós criamos grandes problemas, inclusive de insegurança jurídica, de estar promovendo mudanças. Esta semana mesmo, nós temos a listagem de visita. Nós temos propostas que estão sendo trabalhadas para serem deliberadas no plenário, que não passaram em comissões, que não tiveram a oportunidade de ouvir a sociedade, porque a sociedade ela é ouvida através de membros de representação, vamos dizer que você é arquiteta ou você é uma advogada, se tem alguma matéria tramitante que diz respeito ao interesse da advocacia do Brasil ou da arquitetura, na comissão um representante pode ser ouvido, mas no plenário não. Mas nessa semana nós temos várias matérias que não passam nas comissões, mas vão para o plenário. E muitos de nós, deputados, que deveríamos estar brigando para evitar que isso acontecesse, porque afasta cada vez mais a sociedade do parlamento, nós concordamos. Infelizmente, nós concordamos. Eu sou um daqueles que não concordam. Eu entendo que as matérias têm que passar na comissão. Essa semana nós vamos, para que os senhores tenham uma ideia, deliberar a respeito de uma PEC. Uma PEC foi trabalhada aqui em 2015 na legislatura anterior a esta, na outra legislatura, que trata sobre o interesse de outro poder, que é o poder judiciário. Como é que, se há uma tripartição de poderes, vocês que estudaram, sabem que houve um filósofo francês, o mais luminista daqueles, o mais importante, chamado Barão de Montesquieu, que dizia, naquela época, que os poderes deveriam ser repartidos, para evitar que nós tivéssemos os déspotas. E isso não vem acontecendo aqui dentro mesmo do parlamento. Então, quero dizer para você que a melhor forma de aproximar o legislativo do povo é fazer com que o legislador esteja presente permanentemente na sua base e a população também participe, apresentando propostas através da comissão que pode de... a comissão de... legislação participativa. Legislação participativa. Além disso, tem todos os sistemas na internet que você pode participar dizendo se está gostando daquela matéria, se você concorda ou não concorda e também acompanhando quem você votou. Tá bom? É importante você acompanhar o mandato de quem você votou e daqueles que são representantes do seu Estado. O Estado de São Paulo tem 70 deputados federais, um deles está aqui, o general Peternelli, excelente parlamentar, um dos melhores deputados que nós temos aqui de São Paulo. Um dos melhores que nós temos aqui atuante frequenta o plenário, frequenta as comissões, dedicado, inteligente, capacitado. Está aqui. Será que o povo resolveu reconduzi-lo? Então, quero agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês aqui do programa Estágio Visita. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ildo Rocha. Eu vou pegar mais um nome aqui, mas, enquanto eu sacudo aqui, rapidinho, registrando a presença do deputado general Peternelli, do União de São Paulo. Passei cola para vocês de outros deputados. Tenho que falar que é um dos grandes militantes da simplificação tributária e deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, muito bem acompanhado. Ele também é um militante da educação e, recentemente, se tornou um grande militante da paternagem, da paternidade responsável de uns tempos para cá. Quem vai perguntar agora, me permitam uma pequena parte a fala, deputado. Eu só vim dar um oi. Vou ter que me retirar nesse momento, cumprimentar a todos os estudantes que estão aqui do Estágio Visita. Um abraço e espero que seja um momento importante para a militância de vida de vocês. Um abração. Obrigado. Até mais. E aproveita, então, para registrar a presença da mãe, deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo. Como eles se entendem, um morando no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, é difícil, mas eles são dois militantes muito aguerridos das suas bandeiras aqui na Câmara. Carmo Neto, do Piauí, vai perguntar. Ele é de São Julião, Piauí. Mas, antes, meu papel aqui é mediar, mas eu vou me permitir um pequeno à parte a fala do deputado do Ido Rocha, já que a pergunta foi sobre aproximação. Eu sou jornalista da Casa, já disse, há 12 anos, mas cubro o Congresso há 24 anos. E se tem algo que eu acho que precisa ser registrado, é que vocês precisam sair daqui como militantes contra a criminalização da política. Porque é isso que a gente vê na prática cotidianamente. Se criminaliza a política. Esse é um dos principais motivos de se afastar o representante do representado. Vocês não têm que sair daqui só na postura passiva de não falar mais mal da política. Vocês têm que sair aqui na postura ativa de se tornarem militantes de provar como a política é importante no cotidiano e como ela interfere na vida das pessoas. Essa postura ativa de não permitir mais a criminalização da política é algo fundamental que todos nós, deputados ou não, precisamos fazer para aproximar o cidadão dos parlamentares. Vamos para o Carmo Neto. Também foi no banheiro? Aqui. Ah, não, está aqui. Vamos lá, Carmo. Boa tarde a todos. Eu sou o Carmo Neto do Piauí e dando continuidade ao debate que foi iniciado pelo meu colega Pedro Henrique e o deputado André Janones, eu queria fazer uma pergunta para a deputada Samia Bonfim. Pode ser? E aí eu vou para mediar um pouco aqui, aproveitar uma pergunta para uma deputada de esquerda e permitir que o deputado Marcelo Van Hatten, representante da direita, fale também, porque ele disse para a gente que precisa sair e não recebeu uma pergunta ainda. Ótimo. Deputada Samia vai brigar comigo depois. Só contextualizando o debate que tivemos, estávamos falando sobre fake news nessa pergunta que eu mencionei e a minha pergunta é a seguinte, quais são, nesse momento histórico que a gente vive, quais são as principais estratégias e políticas públicas que vocês, como deputados, podem apresentar para a gente construir um ambiente mais saudável nas redes sociais no que se refere ao combate à desinformação e à fake news, sobretudo, aquelas fake news que afetam as pessoas que não têm tanto acesso à informação. Essa pergunta é muito importante para mim porque eu considero as fake news como uma das principais ameaças à democracia nesse momento, mas também porque sou estudante de jornalismo, futuro jornalista, então, esse é um tema muito caro para mim. Oi, vocês me vão agora sim. Bom, gente, boa tarde para todo mundo, eu sou a Samia Bonfim, deputada federal pelo PSOL de São Paulo, também atual líder da bancada do PSOL, quero cumprimentar todos vocês, parabenizar pela presença, já vi alguns pelos corredores, tiramos fotos, já respondi algumas perguntas para vocês dois ontem e é muito bom ver esse espaço ocupado por jovens, novas lideranças políticas que estão dispostas a entender mais e levar adiante tudo o que aprendem aqui também. Acho que essa pergunta é fundamental, concordo plenamente com você, as eleições, mas a política brasileira, ela é manchada pelas fake news, a gente viu em 2018, mas também agora, na Florença, nessas eleições, muitos ataques, mentiras, difamações, tudo bom aqui, e, enfim, é a utilização das redes sociais, em especial do WhatsApp, para a disseminação de informações falsas e ataque aos adversários, isso prejudica na prática, a gente viu muitos votos que foram levados a partir dessa lógica mentirosa. Por isso, não é meu filho, quer falar também? Por isso, a gente defende que haja uma legislação, que se crie uma legislação específica sobre isso aqui na Câmara de Deputados e no Congresso Nacional. A gente tentou aprová-la, inclusive, para que houvesse tempo hábil para que os tribunais, para que o TSE, para que os juízes, para que toda a eleição pudesse ser regida por uma legislação, que pudesse identificar os responsáveis, se há financiadores, as empresas de mídia, que acabam sendo muitas vezes coniventes, na medida em que só atendem a decisões judiciais muitas vezes, depois de muito tempo em que a reputação das pessoas já foi completamente desmontada. Então, infelizmente, essa proposta de lei, que tinha um amplo consenso, uma ampla participação, foi derrotada, houve uma armadilha, uma artimanha, um golpe, no meu ponto de vista, feito pelo presidente da Câmara com a base do Bolsonaro que impediu a aprovação desse projeto, mas ainda há tempo para que a gente avance. Eu espero que agora, com o refresco, que foi a eleição do presidente Lula, com a possibilidade de a gente debater política agora em marcos democráticos, a gente possa avançar nessa legislação. Porque, se não, muitas vezes, fica somente com a possibilidade de um ou outro ministro do Supremo, às vezes, o próprio TSE. E aí existe muito tipo de questionamento, as pessoas ficam insatisfeitas, falam que é uma decisão monocrática, mas faltando um papel das demais instituições e havendo uma ausência do Congresso é o que pode ser feito. Eu, por exemplo, essas contas que foram derrubadas, esses empresários sendo identificados, eu acho isso fundamental. Já não, para mim, isso é fundamental, porque é preciso dar uma resposta para essa turma da extrema-direita, esses fundamentalistas mentirosos e criminosos. A gente precisa de reparação histórica, a gente está virando a página de um governo perigosíssimo, genocida, antipovo, mas a gente não pode simplesmente naturalizar, sair um de um governo vai para o outro. O Brasil tem um hábito, um péssimo hábito de não ter reparação histórica com seus algozes, com seus genocidas, com seus assassinos, com seus torturadores e com aqueles que exaltam a tortura, inclusive, como é o caso do senhor quase ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, precisa ter reparação sobre ele e sobre todos os demais que foram responsáveis pelas fake news e pelos demais ataques contra o povo brasileiro. Essa é a minha posição. Te agradeço pela pergunta. Obrigada. Deu tudo certo. A palavra para o deputado Marcelo Van Harden fazer a parte dele. Antes, registrar a presença do deputado Kim Kataguiri, União de São Paulo, deputado Tereza Nelma, PSDB de Alagoas. Já que dei cola da sua ação de todo mundo, deputado Kim Kataguiri, um dos nomes principais na atuação sobre facilitação do empreendedorismo, deputada Tereza Nelma, uma das principais representantes da luta em favor dos direitos das mulheres. O que essa mulher trabalha por essa pauta é impressionante e aproveito para fazer o registro que as mulheres de um modo geral na Câmara, elas são 75 aqui, 15% mais trabalham como 300 e não posso deixar de registrar a presença do deputado Afonso Florenci, PT da Bahia, outro dos principais nomes da justiça no campo e da democratização do acesso à terra no nosso país. Deputado Marcelo Van Harden. Bom, muito obrigado, obrigado pelo convite, sempre bom falar com quem faz estágio de visita, encontrei vários de vocês no corredor, tive o privilégio, inclusive, de tirar algumas fotos com alguns dos estudantes que aqui estão, já me marcaram nas redes sociais. Obrigado, obrigado pelo carinho de todos. Eu gosto de estar nesses momentos porque é uma forma também de a gente poder aproximar o cidadão que vem aqui de quem o representa, que são os deputados e também, logicamente, no outro lado do corredor, os senadores. O seu nome como é mesmo? Carmo Neto, de São Julião, no Piauí. Carmo Neto, Carmo Neto. Muito boa a pergunta e eu vou até aproveitar um pouco da resposta da colega deputada, porque, sim, ela tem um posicionamento ou tem outro. A gente votou contra, inclusive, a urgência das fake news daquele projeto, que era o Estado definindo o que era fake news. Na verdade, era um órgão do Estado, do governo. A gente disse que não confia nos políticos, fala tão mal deles, mas na hora de colocar responsabilidade, inclusive, sobre o que a gente pode falar, a gente acha que é o Estado que pode definir o que é verdade e o que é mentira. Os lugares onde o Estado definiu o que é verdade e o que é mentira, a gente viu o que aconteceu na história mundial, inclusive, revisionismos históricos, uma série de coisas que aconteceu na União Soviética e continuam acontecendo hoje em lugares como Cuba e Coreia do Norte, onde só pode ter um partido, só pode ter um tipo de opinião, não pode ter outras. Então, sempre que a gente dá poder demais ao Estado, principalmente para definir o que pode e o que não pode ser dito, e isso é consequência daquilo que pode ser pensado, a gente entra num campo em que se limita muito a liberdade política do cidadão. E eu quero uma sociedade plural, com diferentes formas de pensar, em que as pessoas possam falar coisas com as quais eu não concordo. Por exemplo, a deputada chamou o Bolsonaro de genocídio. Eu sou independente, eu não sou apoiador do presidente Bolsonaro, mas eu não concordo com a frala dela sobre genocídio em relação ao Bolsonaro, até porque, se eu fosse concordar com ela, eu estaria ofendendo a memória de milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração nazistas, aí sim vítimas de genocídio. Ou dos tutsis em Ruanda que foram mortos num verdadeiro genocídio. Eu sou cientista político que não quer dizer muita coisa nesse sentido aqui, porque aqui eu estou como representante popular, mas sobre o ponto de vista do estudo, eu estudei alguns desses temas também, quando a gente fala de genocídio, a gente está falando de algo muito claramente definido pela história e pela literatura e pela ciência política. Algo diferente do que ela está dizendo em relação ao Bolsonaro. Mas tudo bem, a opinião dela, ela pode falar, liberdade de expressão dela. Até porque o que seria, deputado Kim, do PT e da esquerda se não pudesse defender o MST, que é um movimento, na minha opinião, terrorista, um movimento que invade terras, que desrespeita o direito de propriedade. Agora, o PT quer defender o MST. Eu acho errado. Tem muito deputado, tem um deputado, tem deputado do Partido Comunista do Brasil aqui. O Partido Comunista, para mim, é farinha do mesmo saco do nazismo e do fascismo. São todas, são todas ideologias totalitárias, autoritárias, levadas para fome, miséria e morte. Só pode ter um partido, tem uma série de critérios que fazem do Partido Comunista um partido totalitário. Mas tem Partido Comunista aqui no Brasil, liberdade de expressão, liberdade de organização. Então, quer dizer, eu entendo que fake news, elas precisam ser, se for combatida, e é mentira, mentira existe no mundo todo, desde que o mundo é mundo, em especial na política. Se a gente for olhar como elas devem ser combatidas, já tem lei para isso. Inclusive, no Brasil, se vai além da responsabilidade civil, tem crime de injúria, de calúnia, de difamação. Então, eu entendo que quando a gente passa esta linha e começa a definir como o Estado o que é mentira e o que é verdade, a gente começa a ter atitudes abusivas, como essa que a gente está vendo agora, inclusive, de censuras que estão sendo feitas a muitas pessoas, inclusive, que estão questionando, por exemplo, o processo eleitoral. Qual o problema? O processo eleitoral, você pode questionar, opinar, criticar sobre ele antes, durante e depois da eleição, porque são coisas, isso acontece em todo mundo, são coisas que vão agregando conhecimento para melhorar o processo eleitoral. Não existe um processo eleitoral no mundo todo que seja 100% imune a fraudes. Não existe. Não existe. A grande pergunta que se deve fazer no momento em que você coloca um sistema em prática é as eventuais fraudes, anomalias ou problemas vão ter efeito no resultado final? se a sociedade como um todo e a política como um todo estão convencidas de que não, vai se adiante com ele. Mas vai ter gente na sociedade que vai ter opinião diversa e ela precisa ser expressa. Até porque, para concluir, e agradeço muito a atenção de vocês, eu prefiro saber que uma pessoa, com perdão da palavra, ela tem pensamentos com as quais eu não concordo, até certo ponto é idiota, é imbecil, usar palavras mais pesadas que a gente usa no dia a dia. Eu prefiro saber porque ela falou isso e aí deixar de ter, Tereza, eventualmente, relações mais próximas para até mesmo fazer alguma articulação política, ter alguma amizade, assim, porque a pessoa demonstrou na fala dela o que ela é, do que proibir ela de falar e nunca descobrir. Ou pior, acabar fazendo uma amizade ou uma aproximação com ela e depois vir a saber quem ela de fato é. Então, a liberdade de expressão também nos protege das pessoas que têm opiniões muito ruins, porque quando nós as conhecemos, nós sabemos diferenciar o joio do trigo. Então, por isso eu faço essa defesa tão enfática da liberdade de expressão. Muitíssimo obrigado a todos, eu sei que o jornalista quer fazer uma parte e eu vou deixar de volta a palavra para ele, mas eu preciso me retirar que eu tenho uma entrevista marcada há cinco horas no gabinete e eu já estou, assim, em cima do laço. Mas agradeço quem quiser visitar no gabinete 958, lá no fim do mundo do Anex 4, uma das últimas salas aqui do Anex 4, fique bem à vontade que eu vou receber vocês muito bem lá, tá bom? Muitíssimo obrigado. Boa tarde. Um pouquinho antes da fala do deputado, eu sorteei a Mariane Sá de Juiz de Fora, Minas Gerais, vou pedir que a Mariane direcione a pergunta ou para o deputado Afonso Florença ou para o deputado Kim Cataguira ou para o deputado Tereza Nelma, mas como esse assunto é talvez o assunto mais candente ultimamente na nossa sociedade, o deputado André Janones foi, digamos assim, protagonista, ele pediu um minutinho para falar sobre essa questão, vou quebrar o protocolo aqui e deixar o deputado falar. Agradeço pelo espaço, vou ser bem breve, discordo com a grande parte da fala do Marcel, só concordo com uma, de fato ele está correto, a gente não pode falar em genocídio. Então, Bolsonaro não é um genocida, ele é um assassino, ele ajudou a matar, a ceifar a vida de 400 mil pessoas, então me desculpe a Samia por discordar dela, dessa vez eu concordo com o Marcel. Bolsonaro, então, não é um genocida, é um assassino tão somente. Em relação à fala do Marcel, eu acho importante a gente saber diferenciar aquilo que pode ser objeto de discussão em um regime democrático e aquilo que não pode ser objeto de discussão em um regime democrático. Você não pode discutir a continuidade ou não do regime democrático, ponto final. Em uma democracia, você não pode discutir isso. Ele disse aqui, por exemplo, sobre a opinião dele em relação ao MST. Tem até um colega ali que levantou o símbolo do MST e eu discordo totalmente do posicionamento do Marcel, mas, ok, é legítimo a opinião dele. Aí, sim, a gente está dentro de um debate ideológico. Quero até citar como exemplo uma pessoa que está aqui nessa mesa, que é o deputado Kim Kataguiri, que eu já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente para ele, que eu discordo, eu sou antagônico a 90% do que o Kim defende aqui dentro da Câmara dos Deputados. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, muito orgulho em dividir a bancada de deputados com ele, porque tudo é feito às claras, tudo é debatido de forma democrática, ele nunca teve nenhuma tentativa de tentar censurar nenhum colega que eu tenha visto. E o principal, que é o mais raro aqui dentro dessa casa, é gente que defende na tribuna o mesmo que defende no cafezinho lá do plenário. Porque tem muito deputado aqui que defende uma coisa aqui em particular e que chega na tribuna da Câmara e defende totalmente o oposto. Então, o futuro da política, para mim, é gente que debate às claras, que realmente fala no microfone aquilo que pensa, independente de concordar ou não. E só para fechar o exemplo aqui de novo, em cima da fala do Marcel, não há que se falar em censura quando você tenta, tenta não, quando você proíbe que se divulgue fake news relacionadas à existência ou não da democracia. Sabe por que que eu não estou sendo alvo de nenhum processo para derrubar minha conta no Twitter, nas redes sociais, enquanto que outros colegas estão? Não, porque eu sempre emiti a minha opinião, ainda que essa opinião desagrade a alguns, mas eu nunca questionei o processo eleitoral, eu nunca questionei a lisura do processo eleitoral, eu nunca preguei a intervenção militar, a minha opinião fica no campo das opiniões. E um próprio colega de ideologia do Marcel, um deputado recém-eleito do meu estado, ele disse um dia nas redes sociais dele o seguinte, ele divulgou uma fake news contra o presidente Lula e 24 horas depois o TSE mandou derrubar, já tinha 40 milhões de acesso, ele foi lá em forma de deboche e disse o seguinte, vou lá apagar o meu vídeo, ainda bem que não encontraram uma maneira de desver, ainda falou isso em forma de deboche, de desver o que eu publiquei, ou seja, ele sabe que o dano já está causado. E é mentira dizer que é censura, você impedir as pessoas de fazer apologia ao crime, eu não posso dizer aqui para vocês, olha, eu defendo que o Marcel seja linchado lá fora e quando tentarem me punir eu estou dizendo, olha, mas isso é liberdade de expressão, é legítimo eu defender o linchamento do Marcel, até para que vocês saibam o que eu penso sobre o linchamento do Marcel, não está errado, isso é apologia ao crime, isso é estímulo à violência, principalmente para nós que somos pessoas públicas, se eu fizer uma live agora em uma rede social que eu tenho com 12 milhões de pessoas, dizendo para as pessoas, olha, não usem capacete, vai ter um chip chinês inserido no capacete e etc, vai ter gente que vai acreditar, não vai usar o capacete e vai morrer e eu vou ser responsável por essas mortes, então não é censura impedir o cometimento de crimes na internet, ah, mas o Estado não pode falar sobre o que é ou não fake news, pode, o Estado é o mesmo Estado que diz que você não pode matar, que você não pode roubar, não é o Estado que vai dizer que a terra é redonda, é a ciência, é a história, são os experimentos e etc, desculpa ter ultrapassado o tempo, obrigado. Perfeito, deputado André Janandes, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Mariane Sá, sua pergunta, seu centro universitário também, seu curso. Eu venho de Juiz de Fora, faço direito na Universidade Federal de Juiz de Fora. Minha pergunta vai para o deputado Kim Kataguiri, a minha pergunta é em relação às pessoas em situação de rua, recentemente, recentemente, tem ficado famoso o termo aporofobia, que se refere ao preconceito com as pessoas em situação de rua. São Paulo é um exemplo de prefeitura que comete a aporofobia colocando, por exemplo, pedra embaixo de viaduto para as pessoas não ficarem lá. Contando que, hoje em dia, mais de 200 mil pessoas estão em situação de rua, existe alguma perspectiva da Câmara dos Deputados abordar a aporofobia como um crime, abordar, impor uma sanção à aporofobia institucional no Brasil? Olha, até onde eu sei, existe um projeto que trata sobre isso, não sei se do ponto de vista penal, criminal, mas da proibição da administração pública a ter esse tipo de atitude. Acho que não com este nome, mas eu acho que o que o termo utilizado na CCJ, eu acho que era arquitetura hostil, isso, arquitetura hostil, que esse era o termo usado na CCJ, que era um tema tratando isso do ponto de vista da administração, mas não da criminalização. Mas eu, pessoalmente, acredito que isso não soluciona o problema. O problema, especialmente na cidade de São Paulo, a meu ver, está muito no plano diretor. O plano diretor, ele afasta as pessoas do lugar de onde elas trabalham, faz com que você tenha mais trânsito, faz com que você tenha menos densidade populacional, centraliza os equipamentos públicos e faz com que os moradores de rua aqui, a melhor maneira de você retomar aquele sujeito para a sociedade, de você retomar a vida dele, de você fazer com que ele volte a integrar a sociedade, é deixando ele próximo à família. E quando você centraliza os equipamentos públicos da cidade, obrigando todos os moradores de rua a irem para o centro, você afasta ele das suas famílias e você não consegue solucionar muitas vezes casos de alcoolismo, casos de drogas, que foi justamente o que a gente estudou muito esse assunto quando o Movimento Brasil Livre teve candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020 e conversamos com muitos dos moradores de rua e das associações, dos moradores de rua e a principal dificuldade é justamente essa, a distância da família, a distância dos amigos e a dificuldade de se fazer relações sociais e profissionais num momento em que os equipamentos públicos estão centralizados por conveniência da administração e não por conveniência do morador de rua que muitas vezes não entra num abrigo da Prefeitura por razões que não se imagina de fora, por exemplo, a gente descobriu que muitos moradores de rua não aceitavam ir para abrigos da Prefeitura porque os abrigos não aceitavam animais e ele tinha no seu cachorro ou no seu gato como seu principal amigo e não conseguia ingressar naquilo porque é uma coisa que ninguém imagina, fala, pô, o cara está na rua e tem um lugar para ele ficar, então quer dizer que ele está na rua porque quer? Não, às vezes tem uma razão por trás que a gente não vê que a gente não detecta então acho que a solução para esse problema é muito mais profunda se dá muito mais pensando em políticas públicas como o plano diretor como a distribuição de equipamentos públicos como a geração de emprego e renda como a simplificação e a formalização hoje a gente tem mais de 40 milhões de trabalhadores informais na minha visão muito pela dificuldade que você tem de formalizar uma atividade simples empreendedora como por exemplo vender brigadeiro na rua você vender o brigadeiro na rua e ser formal é muito difícil é muito complicado e se você não se formaliza você não tem acesso a crédito se você não tem acesso a crédito seu negócio não cresce você não acende socialmente e você fica preso num ciclo de perpetuado num ciclo de miséria e desigualdade social outra coisa que auxilia também essa questão auxilia digamos atrapalha o combate a miséria e a fome e o auxílio as pessoas em situação de rua é a distorção que a gente tem em relação ao ensino básico no ensino básico ele recebe pouco investimento no nosso país em relação ao ensino superior existe uma distorção dos investimentos o contrário do que a OCDE fez a gente fez aqui no Brasil que é a OCDE antes de fazer investimento pesado no ensino superior fez o investimento no ensino básico que é o grande exemplo da Coreia do Sul investimento pesado no ensino básico para depois você investir no técnico e no superior exemplo da Alemanha também aqui no Brasil a gente fez o contrário e a gente colhe a desigualdade social por causa disso porque a política pública voltada para o mais pobre acabou se transformando no curto médio prazo numa política pública de desigualdade social por quê? quem mais paga imposto no Brasil é mais pobre porque a tributação está concentrada no consumo essa tributação concentrada no consumo especialmente nos estados por exemplo o ICMS o ICMS vai para financiar uma USP da vida que nos seus cursos mais competidos como engenharia ou medicina você tem alunos com uma renda muito maior do que a renda média do quintil mais pobre da população esses mais pobres acabam financiando a educação de uma parcela da sociedade que não precisaria ter essa educação financiada pelos mais pobres e acaba uma política pública voltada para o pobre a universidade pública que deveria ser voltada para o pobre acaba se transformando num instrumento de perpetuação de desigualdade social por falta de políticas públicas que façam essa equiparação de um piso de oportunidades para que eles ingressem na universidade então por que eu fiz todo esse rodeio e todo esse desenho para dizer que a situação de pessoas de rua é muito mais complexa do que ela parece e a criminalização me parece de dessa ou de outras condutas da administração pública me parece mais uma solução uma tentativa de solução simples para um problema complexo deputada Tereza Nelma pediu para partear essa questão passar a palavra para ela eu vou ter que sair só despedir antes da deputada falar obrigado a todos vocês um abraço e que a gente possa ter futuramente uma política fazendo esse tipo de discussão aqui um abraço esse tema como o Kim falou ele é muito complexo sou Tereza Nelma deputada oi querido Tereza Nelma deputada federal por Alagoas Nordeste nós temos que dizer sempre que somos nordestinas ele é muito complexo eu concordo plenamente com o que Kim falou se você não atacar a educação se você não tiver uma economia muito clara geração de emprego e renda como você só com a criminalização você pode resolver ou tirar aquele indivíduo do local porque ele não tem onde morar eu acho que nós temos sim que lutar por políticas públicas mas muito mais efetivas dentro de todo esse quadro que a gente tem no nosso país são muitos não só uma pessoa são famílias que hoje vivem na rua são famílias que não tem menor assistência além dos nossos brasileiros nós temos hoje os venezuelanos se vocês passarem aqui no aqui no hall do 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 2 desse espaço aqui vocês vão ver uma exposição que está se chamando fronteiras das crianças venezuelanas são mais de 21 mil famílias que se encontram aqui em Roraima em todo o estado você tem onde é que essas pessoas estão morando o estado está bancando abrigo investimento mas qual é a solução não tem então o problema do da população de rua ela é muito complexa não é fácil não tem uma receita única nós temos que atacar em todos os âmbitos para que a gente venha mudar essa realidade tenho esperança que agora que as coisas venham melhorar mas nós precisamos muito da participação de vocês da juventude é que eu também estou correndo ainda não tive tempo Kim de marcar minha presença lá no pleno de tanta reunião que a gente está participando mas eu queria fazer aqui um comentário aqui que eu tenho uma filha tenho duas mas eu tenho uma que é vereadora em Maceió graças ao estágio visita que ela fez aqui em 2017 ela conheceu por dentro aqui a câmara tá ela formou-se aqui na ONB é relações internacionais e ela decidiu que ela vai trabalhar que ela vai servir quer ser política e tem muito a ver com a vinda dela aqui do que ela aproveitou do que ela aprendeu do que ela entendeu da possibilidade de voltar para a realidade e trabalhar contra as desigualdades sociais então essa é uma oportunidade ímpar quem dera que viesse mais e mais jovens do nosso país aqui para esse ambiente para entender essa correlação de forças para vocês entenderem como é o dia a dia de um plenário como é que a gente está aqui está certo trabalhando eu não almocei hoje estou aqui direto desde nove horas na comissão de seguridade social e quero fazer aqui estou procurando ele e não estou vendo é o Adriano Luiz dos Santos que é o estagiário que ele foi para a audiência que eu estava ele lá é um paratleta lá do Mato Grosso não esqueci de você eu estava ali procurando aqui porque ele esteve lá na nossa reunião deliberativa da comissão da mulher e ele queria fazer uma pergunta mas hoje foi aprovação das emendas aí é meio complexo foi aprovação das emendas e depois nós tivemos uma eleição para o prêmio Carlota Queiroz aí eu acho que é a oportunidade que você teria de fazer agora Adriano porque quero você vai fazer a pergunta deixa ele fazer aqui a pergunta para ver boa tarde novamente primeiramente obrigado pela oportunidade estou feliz novamente de estar em contato com você quero parabenizar pelas políticas públicas e faz pela pessoa com deficiência no estado do Alagoas tenho meu amigo Alexandre que nós dois somos da seleção brasileira do paradesporto que fala muito bem de você sempre quando a gente se encontra nós já saiu defender o Brasil na paranatação nós temos os sonhos estamos cursando direito via bolsas também por causa do paradesporto deixar os elogios de lado quero fazer duas perguntas e vou pedir a segunda pergunta a participação do Kim também te admiro Kim primeira pergunta o meu estado do Mato Grosso infelizmente ele é um estado que talvez é um pouco da realidade do Nordeste tem muita violência contra a mulher o porquê de eu estar ali justamente porque eu sou do direito e é triste você ver a realidade você ver a realidade de muitas mulheres tem quatro cinco filhos e de repente está no tentando recomeçar a vida novamente no matrimônio e de repente quando ela chega em casa pega seu filho que apanhou de fio dobrado com as costas cortadas eu estou falando disso que eu vi eu estava na promotoria junto com o Ministério Público e de repente meu professor criminal fala assim Adriano eu estou com um pai que ele está sendo acusado professor é real as costas dessa criança está cortada com fio está cortada apanhou mesmo os braços a professora denunciou a professora chamou o conselho tutelar e notificou aí você quando conversa com essa mulher ela fala assim para onde eu vou eu estou com uma bebê de quatro meses no colo e tenho quatro filhos ele está sendo provedor da casa ele bateu porque ele atrasou não conseguiu fazer o serviço a tempo concluindo amigo para a gente poder passar mais que políticas públicas nós podemos fazer eu estou falando daqui para frente porque isso já não tem mais como corrigir para essas mães futuras que não tem acesso a educação que não tem acesso a oportunidade possa futuramente ter um relacionamento maduro e saudável quando alguém fizer uma violência dessa rapaz eu preciso de você para construir família com companheirismo e não para violentar e maltratar o meu filho tirar a dignidade da pessoa dele essa é a primeira pergunta a segunda quer que eu faça a pergunta sabe por quê porque você toca num assunto muito importante ele já tinha falado quanto eu defendo essa questão da mulher tá da violência contra a mulher ela é muito séria no nosso país no nosso mundo com a pandemia duplicou triplicou o feminicídio mas por quê? porque falta políticas públicas veja o que foi aplicado para a política pública da mulher neste país nós não temos o orçamento mais da mulher neste governo nós não temos mais então como nós podemos combater essa violência com a taxa de desemprego do jeito que se encontra com a questão da educação do analfabetismo que é seríssimo quantas mulheres vivem uma relação abusiva e não pode sair quer sair e a família diz você vai para onde? não tem uma profissão não tem uma qualificação como nós vamos combater? nós vamos combater sim a violência com essas políticas interligadas essas políticas públicas conversando e com investimento se nós não tivermos investimentos para o combate à violência nós não vamos a muito lugar hoje eu estou aqui na câmara federal no meu primeiro mandato e fui eleita procuradora da mulher aqui da câmara onde eu trabalho a questão da representatividade e onde eu trabalho a violência contra a mulher criamos o observatório nacional de política da mulher da mulher na política para que a gente tenha esse trabalho muito mais efetivado e temos hoje um sistema para acompanhar as denúncias que chegam aqui na câmara então essa questão da criança do adolescente da violência contra a mulher a violência a desestruturação familiar Adriano ela é muito complexa nós precisamos de investimento nós precisamos ter um olhar para a política da criança para a política da família para a mulher que ela passe a ser prioridade mas neste governo a mulher não foi prioridade nós não tivemos investimento na questão da mulher para dizer para vocês no ministério da mulher acabou o orçamento específico para a mulher fez-se uma rubrica que é um guarda-chuva para tudo no ministério da mulher hoje eu estava numa luta muito grande que você viu lá para aprovar uma emenda para voltar a ação 208 B que ela é específica para a mulher do enfrentamento à violência contra a mulher a construção das casas brasileiras a construção do engajamento no trabalho e assim por diante outro dado que vocês precisam saber nós moramos num país continental ter mais de 5.500 municípios vocês sabem quantas delegacias nós temos especializadas para a mulher 381 como eu posso combater a violência na área judiciária nós só temos 139 varas para atender o país inteiro nós temos que nos debruçar sobre todas essas questões por isso que nós dizemos que nós precisamos sim de vocês da juventude da renovação está certo para acreditar mais ainda no nosso país e fazer com que essas desigualdades esse desconhecimento da nossa realidade acabe e dependemos muito dessa nova geração ou dessa geração atual então eu agradeço a vocês por essa participação dizer para vocês que levem a sério tudo isso que vocês estão vendo aqui passem a assistir as sessões da Câmara é muito importante assistir as sessões do do Senado para que vocês vão criando a questão do nosso país precisamos de vocês muito obrigada está certo eu tenho que correr senão vou levar falta hoje obrigada e a gente tem que correr também porque o nosso tempo já está acabando então tentar fazer pelo menos mais duas participações o Alexander voltou como foi um problema de saúde o problema de saúde o regimento disse que pode ele vai fazer uma pergunta para o deputado general Peternelli mas antes registrar a presença do deputado Joaquim Passarinho do PL do Pará deputado Jefferson Campos do PL de São Paulo não errei boa tarde vou fazer a pergunta para o general e comentários com o deputado Kim eu gostaria de saber de como que foi a transição do governo se foi de forma harmoniosa e se puder fazer uma comparação como foi quatro anos anteriores por favor um, dois é importante nós estarmos conversando e apresentando essas ideias eu gostaria de fazer uns comentários primeiro a respeito do do Infoleg no celular de vocês se vocês baixarem o aplicativo chamado Infoleg não sei se eles já falaram tem o telefone o gabinete e as informações de todos os parlamentares então isso é importante para que a pessoa possa acessar o parlamentar que ele desejar no momento que ele desejar para estar conversando uma das coisas que se debate aqui são ideias nós estávamos falando sobre fake news vamos dizer para ser menos não vamos falar dos termos que foi utilizado vamos nós comentarmos se eu acho uma pessoa bonita ou não é um ponto de vista a verdade ela não é absoluta e você quando permite um debate de ideias você permite interagir melhor aonde que isso está adequado ou não é muito complexo por esse motivo é preferível que você não tenha um contexto de censura tem algumas coisas que nós temos que combater quando aquilo que está se abordando efetivamente contraria determinados preceitos que são tidos exatamente como mentiras então é difícil você dizer o que que é verdade para um e o que que é mentira para outro então se você diz lá como falou ah é o assassino ou não é é ladrão ou não é é isso ou aquilo o ponto de vista de cada um de nós pode dar interpretações diferentes e a liberdade de expressar esse pensamento é muito importante a transição ela em qualquer situação ela é importante ela é fundamental e ela deve ter exatamente todos os dados e todas as informações possíveis e necessárias agora agora mesmo o congresso está discutindo o orçamento do próximo ano então eu vejo que é importante uma participação de todos para verificar como pode mudar o orçamento agora o orçamento mesmo que é uma das peças ele pode mudar independente do governo então já estão me dizendo que eu tenho só um minuto é engraçado que é a primeira vez que apareceu essa plaquinha nas outras eu não vi ninguém correndo aqui eu já estou mais de meia hora parado né mas eu como sou militar nós vamos respeitar esse contexto então toda transição ela deve ser realizada da melhor forma possível porque o que todos nós deputados dizamos independente de partido tem que ser o bem comum do cidadão brasileiro um pode achar que é por um caminho outro pode achar que é por outro e o debate de ideias é que produz a melhor solução e o bem comum como todos são de engenharia é um preceito constitucional muito obrigado de muitos advogados é um preceito importante a ser observado muito obrigado muitíssimo obrigado deputado general Peter Neri só mencionando aqui é porque as meninas são muito discretas mas elas levantaram as plaquinhas para os outros deputados também e o deputado general Peter Neri chama atenção para um dos aplicativos que a câmara tem o Infoleg deputado que é um aliado nosso nesse tipo de divulgação não sei se vocês sabem mas a câmara dos deputados é considerada pelo fórum de parlamentos do mundo um dos parlamentos mais transparentes do mundo um dos motivos é a existência de canais como TV Câmara Rádio Câmara o Youtube mas também a existência de aplicativos como esse eu recomendo muito reforço a recomendação do deputado general Peter Neri de vocês baixarem esse e outros aplicativos que a câmara tem a gente tem o Infoleg que dá acesso a todas as informações dos parlamentares e o Infoleg Orçamento que permite que vocês conheçam para onde cada um dos deputados indicou as suas emendas parlamentares que também é uma forma de acompanhamento importante vamos para a última pergunta e coincidentemente é uma pergunta de alguém do Pará que eu vou pedir para ser encaminhada para o deputado do Pará Joaquim Passarinho também o deputado Jefferson Campos ajudar nessa resposta o deputado Kim Kataguiri tinha pedido para fazer havia um pedido do deputado Kim Kataguiri fazer comentários vou pedir para ele fazer esses comentários no final deputado Peter Neri também e a gente encerra porque já estamos estourados Matheus Orione do Pará Matheus você faz a pergunta aproveita lembra seu local de estudo seu curso e aí o Matheus vai ser o último tá gente boa tarde meu nome é Matheus Orione eu sou de Canandos Carajás Pará da instituição Fadesa do curso de Direito a minha pergunta é para o deputado Passarinho sobre quais foram os erros e os acertos na atual legislatura do senhor e o que o senhor faria de diferente essa é a pergunta boa pergunta acho que é uma pergunta que todo deputado gostaria de responder principalmente a parte do acerto deputado Jefferson depois responde também e essa pergunta fica uma pergunta muito boa também para os deputados Kim Kataguiri e General Peter Neri encerrarem sua participação aqui conosco bom primeiro boa tarde a todos a todos os representes meu nome é Joaquim Passarinho eu sou deputado pelo Pará e há cerca de 40 anos atrás olha a idade eu estava sentado aí do lado de vocês eu participei do estágio visita há 40 anos atrás nessa casa sou arquiteto era aluno de arquitetura na Universidade Federal do Pará e é bom participar e depois de 40 anos ver que isso continua e nós temos muitos jovens interessados na política uma das coisas difíceis que nós falamos do nosso mandato principalmente para nós somos do norte eu não sei quantos aqui são do norte quantos de vocês aqui são da região norte levanta a mão aí um dois três quatro está vendo como é isso aqui reflete o que é esse congresso nós a região norte toda somada de deputados não chega ao estado de São Paulo nós somos 56 58 deputados São Paulo são 70 então onde nós estamos as piores políticas públicas são no norte o maior chaperto da lei ambiental é no norte como mudar essa relação se quando nós botamos para votar nós não temos voto aqui para mudar nada então a grande dificuldade de nós trabalharmos no nosso mandato aqui é isso é que para nós conseguirmos vencer alguma coisa e levar para a nossa região norte nós precisamos convencer o Jefferson aqui de São Paulo a votar comigo porque se São Paulo não votar comigo se Minas não votar comigo se Rio não votar comigo se a Bahia não votar comigo nós não conseguimos nada na região norte porque nós não temos voto aqui para vencer nada e como é que a gente consegue fazer esse tipo de mudanças por exemplo no nosso Pará lá a nossa a energia a energia a Saito Curuí foi colocada aqui por um paulista na construção que o ICMS é pago na fonte consumidora nós exportamos mais de 60% da energia do Pará não recebemos um vintém de ICMS por isso porque é pago na fonte consumidora se você falar com o paulista ele vai achar que é justo que nós recebamos sobre isso mas eu quero ver se ele vota contra isso contra o estado dele lá não vota porque eu entendo que ele não vote então ou a coisa que é negociada ou no voto nós não conseguimos fazer nada se você perguntou talvez o que eu me arrependo nessa eleição nessa mandato talvez eu não ter conseguido construir junto com esses 50 e poucos deputados da região norte uma unidade nós já somos poucos e somos desunidos nós estamos aqui disputando as vezes o Pará contra o Amazonas ou contra o Amapá ou contra o Acre sem pensar que nós precisamos já que nós somos poucos nós devíamos ter uma união que o Nordeste tem muito mais do que nós o Nordeste tem conseguido muita coisa pela união da bancada do Nordeste nós do Norte não conseguimos essa união infelizmente e nós acabamos brigando entre nós mesmos talvez esse tenha esse grande desafio e se eu puder nesse próximo mandato graças a Deus eu fui reeleito a gente vai tentar reunir a bancada do Norte e nessa conversa com o Nordeste na conversa com nossos parceiros do Sul e Sudeste tentar fazer políticas que sejam mais justas porque nós não podemos diminuir desigualdades tratando o desiguar de forma igual nós temos que tratar o desiguar de forma desiguais para que a gente possa diminuir a desigualdade obrigado parabéns por estar aqui no projeto e um abraço para o pessoal de Cana muito boa tarde a todos é um prazer muito grande estar aqui com vocês compartilhando esse tempo e essa bancada tão seleta tem aqui o deputado Passarinho que já está conosco com alguns mandatos um brilhante deputado lá do estado do Pará Kim Kataguiri referência também para nós e o general Peter Nel cada um tem um viés diferente de mandato eu sou pastor evangélico estou a oito mandatos no parlamento quando cheguei aqui era o deputado mais novo da casa sou pastor da igreja do evangelho quadrangular talvez alguns de vocês já tenham visto é um projeto de cidadania que nós temos e por que estou dizendo isso? porque é na pluralidade dos representantes que nós temos a democracia eu represento uma parcela da população que pensa de uma forma passarinho de outra é um católico praticante é um servo de Deus também um homem zeloso Kim tem as suas bases também e esta pluralidade representa a democracia porque se fôssemos todos de um único viés isso não representaria a nossa população então nós erramos acertamos já houve muitos acertos e erros nesse tempo todo que nós estamos aqui mas o importante é estarmos em paz com a nossa consciência e isso isso é buscado isso é realizado através de trabalho através de análise do que está sendo votado às vezes muitos veem aquele aquele burburinho do plenário aquela agitação toda todo mundo falando ao mesmo tempo todo mundo discutindo mas antes de um projeto chegar lá nós já discutimos nas comissões nós já discutimos nas lideranças nós já estudamos aquele projeto já apresentamos as emendas necessárias para que quando chegar lá mesmo tendo grandes oradores que temos aqui a gente já tem uma convicção formada muitas vezes não é lá no plenário que se forma a convicção hoje por exemplo já começa a se discutir uma PEC de transição para cumprir alguns promessos de campanha para que alguns rombos sejam acomodados então nós já estamos nessa discussão quando esta PEC chegar aqui ela vai ser aprimorada rejeitada ou não mas nós já estamos em contato com ela então é interessante vocês que estão talvez tendo o primeiro contato com o parlamento entender esse processo algumas coisas a gente realmente poderia ter feito melhor sempre podemos melhorar e outras ainda o faremos assim como o passarinho vamos voltar aqui de novo para mais um mandato esperamos em Deus que a gente consiga nesse tempo desafiador melhorar aí também o nosso parlamento muito obrigado parabéns aos formadores do curso aí a cada um de vocês e que Deus abençoe a caminhada e a jornada de cada um de vocês passar a palavra para o deputado Kim acho que é uma pergunta outros comentários a outras perguntas que o senhor foi demandado são várias mas acho que essa é uma pergunta interessante especialmente para se tratar de um deputado jovem a gente fez um favor para a mãe do Kim que pediu durante a eleição para que ele fosse eleito ele pudesse sair parar de torrar lá foi uma das peças de publicidade mais criativas dessa campanha queria fazer essa menção deputado Kim obrigado bom começar pelo erro para mim um dos maiores erros que eu tive no primeiro mandato e no primeiro ano foi querer abraçar o mundo pegar um monte de comissão no mesmo horário passarinho ficava correndo de um plenário para lá e para cá não conseguia acompanhar tudo era um monte de pauta era coisa no mesmo tempo tentando assim achava que no primeiro ano de mandato ia transformar o Brasil na Suécia tem uma depressão profunda que era aquele ímpeto que você entra assim falando vamos mudar tudo de uma vez e a gente vê que as coisas não funcionam assim justamente porque como foi bem colocado aqui pelo Jefferson tem 513 Brasis diferentes aqui um na cabeça de cada um e ninguém aqui vai conseguir implementar o Brasil que tem na própria cabeça e justamente essa é a natureza do parlamento e da democracia e por isso que as coisas também as negociações às vezes são tão morosas ou são tão demoradas porque são várias visões de mundos diferentes que você precisa conciliar e que é muito difícil de você é muito mais difícil do que parece você chegar num mínimo denominador comum para você conseguir fazer avançar uma pauta e você aprovar um projeto você aprovar um relatório em média teve um estudo que mostrou que um deputado demora para aprovar um projeto de lei cerca de 5 anos um projeto de lei demora 5 anos ou seja em regra o deputado aprova seu primeiro projeto de lei a partir do segundo mandato no primeiro mandato ele não aprova nada então vocês terem uma ideia da dificuldade que você tem para aprovar para levar as matérias em frente e no maior acerto eu acho que foi aproveitar o máximo possível a consultoria legislativa da casa aproveitar o máximo possível o acesso a especialistas a acadêmicos porque o que é que eu queira fazer da vida uma vez que eu saí do parlamento eu tenho certeza que eu estou muito mais qualificado do que eu entrei aproveitar o acesso que você tem aqui dentro as melhores mentes do país das universidades da própria consultoria de diversas instituições de diversas associações faz com que você tenha uma visão de Brasil que você tenha uma visão de mundo que você tenha um conhecimento sobre legislação sobre orçamento que te qualifica para muitas posições no setor público ou no setor privado que você queira assumir se você souber aproveitar a experiência e a escola que é você exercer um mandato parlamentar então esse para mim foi o meu maior acerto ter aproveitado e ter estudado junto com os consultores da câmara toda a matéria que eu relatei toda a matéria que eu propus toda a matéria agora presidindo a comissão de educação toda a oportunidade que eu tive de conhecer toda a educação brasileira e como que funciona cada sistema em cada estado em cada município e cada indicador e as políticas públicas de outros países e cada ONG que tem uma atuação uma está focada em evasão escolar outra está focada em segurança alimentar e cada uma tem a sua solução e tem seus cases de sucesso e você se aprofundar em cada uma dessas políticas públicas e tem a capacidade de discutir essas políticas em alto nível esse para mim foi um dos meus maiores acertos porque eu sei que independentemente de onde eu for para a minha vida do rumo que eu quiser seguir eu saio do parlamento muito mais qualificado muito mais preparado do que eu entrei perfeito muitíssimo obrigado a todos os deputados que passaram por aqui uma oportunidade ímpar repito muitíssimo importante nós tivemos aqui uma demonstração muito clara da diversidade da pluralidade que é a Câmara dos Deputados tivemos alguns dos grandes nomes da casa passando por aqui compartilhando sua experiência temos três parlamentares aqui com muita experiência um que apesar de bastante jovem já é um deputado com uma atuação marcada aqui e isso que o deputado Kim Kataguiri falou é muito importante porque todo esse conhecimento que ele travou contato aqui vocês também podem tratar e fica o convite para que vocês conheçam quando eu comecei a cobrir legislativa 24 anos atrás se fazia 25 audiências públicas em um ano hoje se faz 25 audiências públicas numa quarta-feira uma quarta-feira que eu já fui supervisor de transmissão da TV Câmara tem 25 audiências públicas com algumas das mentes mais importantes do país e tudo isso está à disposição de vocês de graça no celular todas as informações que passam por meio das audiências públicas dos vários documentos que transitam nessa casa então fica também um convite para que vocês conheçam esse nosso trabalho nosso como servidores nosso como deputados que no final das contas somos todos empregados de vocês e aí fica o convite para você que está nos assistindo se interessou pelo estágio visita tem vontade de participar procure o gabinete do parlamentar da sua região sugira a ele inclusive que faça um processo seletivo transparente para que o máximo de pessoas possa ter acesso àquele procedimento e venha a ser um dos 513 estudantes de todas as partes do país que vivem esse momento muito especial de travar conhecimento como são feitas as leis como são construídas as políticas públicas e acima de tudo como é construída a cidadania no nosso país muitíssimo obrigado pela participação de todos sinto muito que a gente não conseguiu fazer mais perguntas fizemos cerca de 10 em 70 participantes mas acho que elas foram todas muito válidas fica o meu agradecimento foi o meu primeiro estágio visita espero que eu não seja demitido que eu seja convidado para outros mas quero falar do prazer de ter travado também essa experiência com vocês aqui em mais esse programa direto das comissões do estágio visita da segunda secretaria da câmara dos deputados até uma próxima oportunidade até mais obrigado Obrigado.